Hoje eu vou ensinar a fazer essa tonalidade de pele aqui, fica até o final do vídeo. Como todo desenho precisa de uma primeira camada, pra esse desenho eu comecei pintando com marrom de uma forma bem fraca pra não marcar muito no desenho. Após fui passando castanho claro nas partes mais escuras. Pra dar uma cor do desenho eu resolvi passar esse salmão escuro aqui pra dar uma vida ao desenho. Eu percebi que a pele tava muito avermelhada, então eu resolvi passar o verde claro. Depois passei o rosa chiclete pra complementar o salmão que eu tinha passado anteriormente. Agora se passa o laranja, como a gente usou o laranja ficou muito alaranjado, então eu resolvi quebrar essa cor com rosa claro. E pra pele não ficar muito escura, resolvi passar uns lápis mais claros da Faber-Castell Torre de Pérez. Depois você vai pegar toda essa sequência de cores e vai repetir. Esse vai ser o resultado. Agora coloca nos comentários quantos lápis foi que eu usei nesse desenho.